E aí pessoal, beleza? Estamos aqui pra mais um vídeo, mano. Hoje eu vou jogar sem usar o botão de agachar e o de pular, hein? Tá doido esse vídeo, então assiste ele, cara, que deu trabalho, hein? Beleza? Tô trabalhando, hein? Também sim, ontem tem um vídeo da daorinha aí, tem uns vídeos que são Tide, são top. Tide no pistol. Que isso? Meu Deus! Eu conjoguei demais agora, por caro. Meu amigo. Só que dá bom eu jogar sem agachar e sem pular, velho. Matei um ali, achei o fã, né? E gente, eu vou narrar por cima do vídeo, beleza? Então já se inscreve no canal aí, hein? Se você tá assistindo o vídeo aí. Mano, porque muita gente não é inscrito no meu canal, tipo, que assiste os vídeos e tal. Se você tá gostando, cara, então se inscreve e deixa o like, hein? Pare de me indigar aqui, mano. De me indigar. Mano, é... Vocês querem ver o vídeo do Predator, velho? Bota na tela aí, editor. Sou eu. Muito bom o vídeo dele, né, velho? Olha o carinho. Eu sempre rio vendo o vídeo dele, velho. Mas vamos focar no jogo aqui agora? Vamos. 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 Já vai, Bolts. Tô falando aí. Quer outra? Quer outra? Quer outra? Me fala que você quer outra. Matei um ali. O cara do meu time, o cara do meu time já não mata quem é outra, mano. Ah, não. Que que é isso, hein? Eu devia ter ficado com a Augie, vai pegar a M4, não sei porquê. Cara, jogando sem pular e agachar é muito complicado, velho. Mesmo, mano. Muito complicado. Eu não sei. Mátei um ali. Eu peguei o meu Augie de volta ainda, né? Tá. Vamos lá. Tá. Eu tô com a casinha agora. Abduzite um. Abduzite um. Pegou uma pokebola ali. Viu a pokebola. Viu a pokebola. Vou pegar uma pokebola. A Coalition ganha. E aí 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 E agora eu tô ali com um carinho ali Então Eu vou avançar também que não sou bobo nem Não sou bobo só Ah E aí um ali ó e me peguei papel que o cara eu acho que o jogo e foi mim 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 o cara do chat velho se acertei eu posso chamar que não seja esse tipo de cara aí velho é um chatão sim são chatos parece eu tá ligado e g6 a 1 jogando é sendo jogando em algumas partes que tá muito chato e tal tá aí eu marquei aí cada mês que morreu eu vou se pavar também não sei como eu não sei matar esse cara velho tomou muito tiro eu vou ter uma gaia ali e vamos ver se vai dar conta a mas aí né eu já pulei já o que tá acontecendo velho é velho só acontece isso eu vou continuar ali tô assistindo um cara ali mas né não tá matando não tá matando vamos ver se vai matar alguém aí o cosmos o que você falou velho eu nem sabia que o barulho varava tio tá por reto mesmo você que leva mais um Acesse o vento. Ai, tomou de lado. Ah não, fui da frente mesmo. Não percebi, estou de aciar e encontrei um... Oi, Giovanna. Para que Giovanna? Parei, mano. O bomba foi plantado no A. Tá, procurando o cara ali. Bomba plantada. Será que você gravou o correu? Ai, meu Deus. Olha o demônio! Corre! Que isso? Meu amigo do céu. Ah, mano. Morri. Tomei uma facada nas costas. Que que é isso? Toma, Giovanna de novo morreu pra mim, mano. Que isso? Defusei ali, GG. Virou. Meu, meu. Que que é isso, mano? Impinação. Impinação atrás de impinação, mano. Sem agachar, é complicado. Bomba plantada, só eu. Trabando um pouco. Ainda mais. Eu não sei. Deu ruim. Deu ruim total. Fale no ar. Pokémon, temos que pegar. Eu sei. Pegar um. Parem. Meu amigo. Oi, meu chapa Nossa Vocês perceberam que a GA tá mais... Tá, ela explode mais rápido agora Perceberam, né? A flash também Tá da horinha até esse negócio Eu não consigo pular, velho Eu sempre esqueço que eu não consigo pular Eita, consegui levar um ali Eu sempre esqueço que eu não consigo pular, velho Sempre Depois que eu troquei Só pra ter conteúdo Nossa senhora Só pra ter conteúdo mesmo O cara chorando, mano Concordo Toma uma gaizinha no pé Ai, consegui levar o Carinha ali, superior O nome dele Se pegar seu quarto Tinha um cara ali De MR Meu Deus, não sei como o cara matou o MR Mas é isso, né? Acontece 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 Com as melhores famílias E tal, e tal, e tal Que tal, e tal, e tal Encontre na Disney ali Vai estar vendo Pato Donut E geralmente Todo mundo na Disney Nos anos quatro Que caçam nos caras, né? Que caçam nos uma presa Encontrei Tomou Tchau Perdido Aí eu tava perdido Eu também tava perdido Tava na Disney Polesia ganha ali. Estava escondida. Giovana de novo. Matou Giovana. Pra que Giovana? E agora Giovana? Parei, mano. Agora é um x1. Vamos ver se eu ganho. Eu perco. Eu perco. Eu consegui. Eu fui muito boa. Fui com faca na mão, mano. Meu Deus. O time ficou full pistola comigo. Mas tá, né? Vamos ser a 10. Os caras conseguiram virar ainda. Não sei como, cara. Não sei como. Não sei. Vamos achar uns caras ali, né? Padrão. Nossa, uma desgraça. Nossa, uma desgraça. Se eu agachar, você vai matar, mano. Certeza. Doze a dez, né? Complicou pra nós. Deu ruim. Se você tá assistindo o vídeo até agora, hein? Já assiste. Não esquece do like. Se inscrever, hein? E ativa o sino. Se não se inscrever no canal, que é na Ikea, hein? Tô avisando. Tô brincando. Tchau, foi o superior. Tchau, foi o superior. Mais um ali. Nice demais. Que isso. Muito bom. Que isso. Tô procurando um cara ali. Vai. Procurando, procurando, procurando. Eu vi que avistei um cara ali. Um poste. Ele encontrou um poste e morri. Essa aí foi a partida, gente. Perdemos, né? Complicado, mas... A partida foi muito boa. Joguei sem agachar e sem pular. Tamo junto. Geral que assistiu aí, mano. Vocês são foda demais. Tamo junto. É, mano. O time vai ficar no time, né? Complicado jogar ranked solo. Mas é isso, mano. Queria fazer conteúdo pra vocês aqui. Vou postar esse vídeo aqui dia três, eu acho. Não me engano. Aproveita a sexta-feira de vocês aí, mano. Tamo junto, geral. E muito obrigado pelos seis mil inscritos. Vocês são foda demais. Foi muito gratificante. E é isso, menino. Falou. Fui. Tchau.